Essa é uma apresentação ecologicamente adequada, porque é feita com slides reciclados. A gente aproveita de outras apresentações, então a gente não perde nada. Mas, então, a primeira, evidente que acho que boa parte de vocês já, esses conceitos são absolutamente comuns e comezinhos, mas mesmo assim eu vou citar porque levam à discussão sobre governança e são importantes. Então, o primeiro ponto importante é não esquecer que a rede que a gente usa foi concebida para ser uma rede fim a fim. O que significa isso? Que é uma rede em que origem e destino deveriam falar sem que a rede incomodasse a conversa entre origem e destino. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos que recorrer, nós, a comunidade internet, a muitas ferramentas durante esse tempo todo para preservar, por exemplo, ainda a disponibilidade de IPv4. Uma das ferramentas mais conhecidas, por exemplo, é o NAT. Você esconde uma rede usando números não roteáveis atrás de poucos números roteáveis. Então, se você faz uma coisa desse tipo, você cria riscos para que alguma coisa não funcione, porque você tem um jeito no meio do caminho. Você tem alguém traduzindo o endereço o seu tempo todo. E com o esgotamento de IPv4, o Milton provavelmente vai falar disso com mais profundidade, a possibilidade de você usar mais de um NAT, usar o chamado Carrier Grade NAT, ou CGN, aumenta ainda mais os riscos em relação a aplicações que são desenvolvidas sem levar em conta esse pessoal que traduz as coisas no meio do caminho. Então, sempre que a gente puder voltar ao conceito original de uma rede fim a fim, a gente estaria mais próximo do que foi a concepção da internet. Quando a gente discute, por exemplo, o IPv6, o IPv6 vai permitir que os NAT sejam removidos do meio do caminho. Tem gente que gosta de NAT, porque NAT permite fazer um firewall, permite fazer algum tipo de filtragem, mas o NAT é, teoricamente, uma excrescência que foi colocada na rede para poder reaproveitar números de IPv4. Então, essa é uma discussão que acontece muito na área técnica, se nós somos a favor ou contra o NAT, mas eu queria deixar clara essa história de que a rede é uma rede fim a fim, e que, teoricamente, com o IPv6 você vai ter um número definitivo seu, não vai mais precisar de alocação dinâmica de números, porque não vai ter falta de números, e esse conceito de fim a fim volta com todas as suas características, e, eventualmente, com algumas coisas adicionais que podem ser, você, por exemplo, o pessoal que gosta de alocação dinâmica, prefere porque isso impede que você amarre um número a uma máquina ou a um indivíduo. Com a amarração de um número a uma máquina e um indivíduo, você nem precisa guardar log de acesso, porque você sabe a quem pertence aquele IP eternamente, como se fosse um RG ou um CPF. Isso pode ser ruim para a privacidade, mas isso é um fato da tecnologia, quer dizer, deve ter outras formas de proteger a privacidade que não afetar nessa região. Uma vez que alguém comentou, mas agora esse negócio é a sua impressão digital. Falei, bom, mas a sua impressão digital física também não dá para trocar, você não pode ter uma impressão digital dinâmica. Então, isso é fato da vida, quer dizer, todos nós temos impressão digital, e nem por isso a nossa privacidade é violada por isso, quer dizer, é violada por outros motivos. Então, precisa ter em mente isso daí. Um outro ponto que não é importante aqui, mas é importante que a gente discute isso com pessoal, principalmente pessoal de teles e coisas desse tipo, quer dizer, o jeito que foi pensado a internet, o roteador é simplesmente um entregador de pacotes que pode jogar fora todos os que ele quiser. Então, é muito difícil você fazer conta em relação à tributação, e essa foi uma ruptura que a internet trouxe em relação ao modelo telefônico. Outra coisa fundamental que a gente sempre tem que ter em mente, principalmente agora com toda essa história de quebra de privacidade, de bisbilhotagem, etc. é que se você quer usar algum recurso específico, como criptografia, ou seja, o que for, isso tem que ser feito por você. A rede não se envolve nisso, a rede só pode crescer, porque ela tem um núcleo muito simples e, portanto, escalonável. Se você obrigar a rede a ter que se envolver com identificação do usuário, com criptografia, etc., ela vai ficar tão pesada que vai ser difícil crescer. Então, tudo que a gente quer colocar de complexidade tem que ser colocado nas beiradas. E, finalmente, os protocolos, exatamente por serem simples e neutros, eles não entram no mérito do que tem no pacote. Então, se alguém quiser entrar no mérito do que tem no pacote, espera-se que tenha alguma coisa a ver com o pacote. Se ele não tiver nada com o pacote, ele não devia entrar no conteúdo. Então, essas coisas que eu falei, quer dizer, na verdade, nós estamos numa fase em que o IPv4 está encerrando, nós temos que ficar bastante atentos ao IPv6, certamente esse é um assunto que esse grupo de pessoas deve estar envolvido pesadamente em andar com isso. Nossos endereços IPv4 no NIC devem acabar em maio, devem acabar em maio, daqui a menos de 30 dias. E, a partir daí, vai ter um esquema muito reduzido de permitir pequenas alocações para novos entrantes ou para alguém que precisa de alguma coisa de compatibilidade, mas não para disseminação em alta quantidade. Todos os equipamentos, então, vão ter condições com o IPv6 de falar entre si, a história da rede das coisas. Os senhores estão cansados de saber isso daí, não vão perder tempo com isso. Aqui tem três coisas que estão colocadas aqui para mostrar como o IPv4, de alguma forma, foi... conseguiu sobreviver ao que seria o fim dele. Então, três coisas aí. Então, o CIDR, aquela história de você parar de ter as classes de números IP, o NAT, que foi dito, e a alocação de endereços não roteáveis para redes internas. Aqui tem a curva de entrega do IPv4. Se vocês olharem a curva, vocês vão ver que a previsão é que ele se esgotasse por volta de 98, 99. Em 1995, foi dado o alarme que, no crescimento que ele vinha, ele terminaria por volta de 98, 99. E daí, com a entrada no ar do NAT e CIDR, a vida dele foi prolongada, e chegamos a 2013, 2014, ainda com alguma coisa de IPv4. Mas, esse achatamento da curva está sendo tentado de novo, agora, com a história do carrier grade net, que, como eu falei, tem lá seus efeitos colaterais, e eu acho que protelar isso eternamente não é uma boa ideia para ninguém. O ideal seria entrar no mundo limpo aí do IPv6. Uma outra coisa interessante nisso é que, exatamente nessa região, 95, 96, até um pouco antes, foi estabelecido, foi trabalhado no protocolo. Então, o IPv6 é um protocolo que tem, fez debi, já fez 15 anos que foi lançado. Então, o argumento de que ninguém sabe o que é IPv6, esse negócio veio de onde, é um argumento que, tecnicamente, não procede. O IPv6 tem mais de 10 anos de estabilidade como padrão, só que ninguém se envolveu em migrar, porque, enquanto está tudo confortável, vai assim mesmo. Então, está aqui, bom, isso vocês já sabem também, quer dizer, o IPv4 tem 4 bilhões de endereços, o IPv6 tem esse número impronunciável de endereços, maior que os quinquilhões de tio Patinhas, aí não tem. Muito bem. Aqui, exatamente, a primeira tentativa do protocolo IPv6, vocês vão perguntar por que não tem IPv5. Na verdade, teve o IPv5, o IP New Generation, que caíram no IETF, quer dizer, o processo de discussão, derrubou esses dois e valeu a proposta do Steve Deering, que é de dezembro de 1995, exatamente naquela curva lá que eu mostrei, e foi depois estabilizado pelo próprio Deering, o Bob Hinden, que é do PIR, é o chair do board do PIR, da Internet Society, ele é autor do protocolo que nós estamos discutindo, e de dezembro de 1998, isso estava já estabilizado. Bom, aqui eu tenho alguns comentários do Geoff Huston, que é um chefe da Austrália, um chefe brilhante na área aí, que ele fez no LACNIC em 2012, e eu trouxe isso só para, porque como isso interessa, talvez o Milton também tenha esse mesmo assunto, mas de qualquer forma, quer dizer, ele está dizendo que, quais são as previsões dele para 2022? Ele disse que em 2022, todos estaremos com o IPv6, e o mercado de compra e venda de IPv4 será um mercado muito curto. Esse mercado já existe, há um certo risco aí, quer dizer, nós não sabemos de nenhuma transação feita no Brasil, mas tem gente oferecendo blocos de endereço aí fora, e isso é complicado, porque pode ter problema de roteamento, pode ter vários problemas a respeito. E tem outra coisa também, na época antiga aí, na época do Postel, quando você recebia o endereço, você assinava um treco lá, dizendo que você tinha direito a um range, mas que não precisava ser aquele, podia ser trocado por qualquer outro, que não era uma propriedade sua, aquilo lá, era uma forma de você poder entrar na rede. Isso, evidentemente, com o tempo acaba virando propriedade, tem gente que compra e vende coisas desse tipo, mas é estranho. Os Kierkegaard Nats, que acabei de falar, que são os duplos Nats, ele imagina que terão vida curta, e por causa da pressão de escalamento, sumirão. Então, ele acha que, Kierkegaard Nats mais IPv4, não é uma boa alternativa de sobrevivência e que devíamos ir para a IPv6. E aí ele vê o que aconteceu com outros protocolos importantes que não tiveram condições de prolongar a sua vida, exatamente pelo mesmo motivo. O que ele disse que vai ficar raro em 2012, é, por exemplo, o espectro de rádio. Isso é, evidentemente, um bem não renovável, e você não tem como criar mais espectro. Então, o espectro pode ficar raro. Ele acha que cloud computing já terá passado da moda em 2022, estará em declínio, e, em suma, outras coisas distribuídas serão sendo divulgadas. Então, aqui, eu termino essa parte do curso, com esse desenho, dizendo que nós vamos ter que escolher se nós vamos por uma estrada limpa, chamada IPv6, ou se nós vamos ficar com tudo misturado e confuso com HTTP e IPv4, mais CGN, tudo misturado, e isso com dificuldades de escalonamento e de geração de novas aplicações. Bom, esse é o comitê gestor, não perdem tempo com isso, sabem que nós acabamos de ter eleições, o Parágio foi reconduzido na área de provedores, e as outras 12 posições também elegíveis foram preenchidas, tem ainda um segundo turno na área acadêmica. Bom, isso é o que o NIC faz, também não perdem tempo com isso, eu falei, são slides recicláveis. Bom, vamos entrar na parte de governança. A parte de governança que gerou o marco civil vem do conjunto de dez princípios que o CGI gerou em 2009, depois de uma ano e meio de discussão. Desses princípios, cinco deles foram citados pela presidente no discurso que ela fez na ONU. Na verdade, existe até uma tentativa nesse próximo Neto Mundial de a gente conseguir definir um subconjunto de princípios que sejam globalmente aceitáveis. Com isso, a gente teria uma forma de ter digamos, uma defesa da internet global. Não se sabe se conseguiremos achar um conjunto de cinco princípios ou dez princípios ou N princípios que todo mundo ache adequados, mas essa é a tentativa. Desses princípios aqui, a parte inicial é mais política e de governança, mas podemos destacar aqui a neutralidade da rede, que é o sexto, a inimputabilidade, que é o sétimo, e já passou a parte anterior de privacidade, o resto é padronização, etc. Então, antes de entrar nessa discussão dos três, quatro pontos mais importantes do marco civil, alguma coisa que nós temos que ter sempre em mente, porque nós somos da área de tecnologia, é que boa parte dos problemas de tecnologia devem ser resolvidos, os problemas que a tecnologia gera devem ser tentativamente amenizados, se não resolvidos pela própria tecnologia. A gente sabe que alguns comportamentos anormais de usuários na internet, por exemplo, o spam é um deles, você não consegue resolver com legislação, mesmo porque, como todos já sabem, o spam que o Brasil gerava no passado era um spam escrito em linguagens orientais, não em linguagens... Então, não adianta ter uma lei contra o spam, porque o Chico está fazendo spam, não sabe nem ler português, quer dizer, não mora no Brasil, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ele está se aproveitando de uma brecha na tecnologia ou de uma brecha no protocolo, no padrão, que permite fazer algo, que quando foi feito, foi pensado, foi pensado que o pessoal seria de boa fé, mas a chance de você explorar brechas no padrão de má fé é grande. Então, a primeira abordagem para isso é que tecnologia deve resolver. Claro que a educação resolve, outras coisas, treinamento, colaboração e até legislação, são importantes para complementar. Mas, por exemplo, é esquisito você dizer para o usuário, cuidado quando você recebe um e-mail e você clica no link, que isso pode contaminar a sua máquina. Isso, na verdade, não devia ser razoável, não devia ser possível, nós devíamos ter impedido, de alguma forma, se houvesse forma tecnológica, porque o usuário não tem condição de julgar com detalhe se aquilo causa risco ou não. Ele abre uma imagem e a imagem pode ter por trás daquilo um código malicioso. Quer dizer, talvez uma imagem não devesse ter a possibilidade de ter um código malicioso, talvez a tecnologia pudesse ter trabalhado mais intensamente para impedir certas atitudes de exploração. Mas, então, claro, se você não sabe como impedir isso pela tecnologia, você vai dizer para o usuário tomar cuidado. Agora, se a tecnologia puder ajudar, como ajudou no caso do SPAM, isso é muito melhor, porque é muito mais fácil resolver um problema no atacado, ou amenizar no atacado por tecnologia, do que treinar todo mundo a tomar cuidado com isso. O governança na internet é um tópico muito amplo e envolve vários assuntos e várias agendas de diversas entidades envolvidas e diversas instituições. A agenda mais ampla disso aí é coberta nesses fóruns chamados IGF. Nós já tivemos oito e vamos ter um esse ano em Istambul. Esses são fóruns que nasceram sob a égide da UISIS, da cúpula da sociedade de formação, que é um evento de governos, portanto, fora da mentalidade internet, multistakeholder, mas que depois foi, digamos, enriquecido com a participação do pessoal do terceiro setor, sociedade civil e alguma coisa na área de tecnologia e business. Mas, em geral, esse pessoal e mais governos de terceiro setor, os assuntos são discutidos aí, capacity building, expansão da internet, tratamento de crimes na rede, etc. Então, quer dizer, é bem geral. Além desse pessoal, tem um outro centro de tensão, que é parte da discussão do Neto Mundial daqui a 15 dias, que é a discussão sobre a gestão de nomes e números, que são os chamados recursos críticos, por aqueles que acham que são críticos, outros que não são tão críticos, em suma. São os recursos que a ICANN e a IANA de alguma forma controlam. houve um evento muito importante em Montevidéu, em setembro do ano passado, em que os A e asterisco, I asterisco, que é a ISOC, a INET, a ICANN, a ETF, etc. e tal. Fizeram uma declaração dizendo que estava na hora de coisas como a IANA deixarem de ter, digamos, a tutela do governo norte-americano e que, portanto, isso devia transitar para uma coisa menos ligada a um governo específico e, na verdade, ligada a zero governos, atendendo, basicamente, a comunidade. Isso foi complementado por um ato, até em parte surpreendente, do Larry Stricklin, que é o responsável pela NTIA, o regulador americano, em que o Larry Stricklin anunciou que há interesse de não renovar mais o contrato em que eles controlam, controlam, não diria, é pesado, eles carimbam as alterações que a IANA faz na raiz da internet. Então, teoricamente, esse contrato termina em 2015 e, se tudo der certo, em setembro, não será renovado. Então, a comunidade precisa arrumar uma saída decente para que a gente consiga trilhar nessa linha de não ter mais esse tipo de tutela. Então, isso é um assunto importante para a reunião do próximo, daqui a 15 dias. Então, essa reunião daqui a 15 dias tem dois focos principais. Um deles é, a partir do discurso da presidente, por causa da história do envolvimento da internet também na questão de espionagem e de bisbiotagem, e eu ressalto que a internet é só um dos pequenos integrantes disso, certamente boa parte disso foi feito nas estruturas de telecomunicação e não na internet, mas a internet tem lá a sua culpa também. Então, essa é uma linha, tentar gerar um conjunto de princípios globais que todos aceitem. E a segunda linha é, aproveitando esse momento importante, livrar órgãos como a ICAN e a IANA de contratos específicos com o governo e tentar torná-los realmente responsáveis perante a comunidade, pelo que fazem ou não fazem, responsáveis dessa forma multissetorial, do que ter um governo específico. Então, a ideia é transitar de um governo para zero governos e não de um governo para um subset da ONU, uma coisa assim que obrigaria qualquer mexida em endereçamentos ou em nomes passar por algo burocrático e não compatível com a tecnologia. Os três pontos que o Marco Civil trata e que são de importância fundamental para nós, da cadeia da internet, são esses três que eu cito aí, neutralidade, privacidade e inimputabilidade. neutralidade, o que é dito, são ditas várias coisas sobre isso, mas uma abordagem simples da neutralidade é a seguinte, você deve atribuir a cada ator da camada o que é de importância para aquela camada e não querer que ele extravase essa camada. Um exemplo que me veio à cabeça e eu dei na última vez é o seguinte, o sujeito vende feijão, então, se ele vende feijão, você vai lá comprar feijão dele, é claro que dois quilos de feijão custa mais que um quilo de feijão, mas se eu vou fazer feijoada, ou vou fazer virada paulista com feijão, ou se eu vou usar o feijão para marcar a cartela do bingo, isso não é problema do vendedor de feijão, ele não tem que entrar no mérito do que eu faço com o que eu comprei dele. Então, se eu compro pacotes de um provedor que vende pacotes ou que vende banda, a função dele é me entregar a banda, se eu vou para um sítio que tem filme ou para um sítio que tem e-mail ou para um sítio que é uma rede social, isso não é função do sujeito que me entregou a banda. Então, essa é uma abordagem de neutralidade mais simples de entender, não é que cada um trabalha no seu nicho, então, essa variação na vertical precisa ser feita com o devido cuidado. E mais uma implicação disso no dia a dia é a história, por exemplo, de privacidade, quer dizer, privacidade é um conceito que depende do contexto. Então, por exemplo, nessa sala nós temos uma privacidade, eu vejo os senhores, os senhores me veem, podemos conversar, etc. Na rua, a privacidade é diferente. Na internet, dependendo de onde eu estou, se eu estou comprando um livro, evidente que o sítio que vende o livro para mim, ele tem que saber qual é o meu endereço, porque vai ter que entregar o livro. Ele precisa saber qual é o meu cartão de crédito, porque vai ter que cobrar o livro. Então, eu não posso reclamar que ele peça esses dados, porque senão a transação é impossível. Agora, esse provedor que me vende o livro, ele não tem que saber o que eu faço numa rede social, ou quais são as minhas posições políticas, se eu tenho filhos, se eu tenho mulheres, isso é um assunto do sítio que me vende o livro. E o sítio que me dá acesso, o sítio que me dá acesso, me dá acesso à rede, mas ele não precisa saber se eu entrei na rede para comprar um livro, isso não é um problema dele, ele tem que me dar acesso à rede. Então, se a gente puder limitar a ação de cada ator no seu segmento, por mais atrativo que seja a invasão de outros segmentos, porque isso gera, evidentemente, recursos, você certamente vender a informação do perfil de um usuário gera recurso, e é forma de economicamente sustentar atividades na internet, isso tem que ser deixado muito claro ao dono daquelas informações. Quer dizer, se eu pretendo colecionar as suas informações sobre o que você, por exemplo, procura e vender para alguém que vende sapatos, porque você está interessado em sapatos, isso, primeiro, devia ser permitido pelo usuário. Segundo, devia estar muito claro no termo de aceite para ver se isso pode ser ou não. Então, eu acho que esses dois pontos o Marco Civil trata muito bem. quando ele fala que quando você compra um pacote você tem que ter experiência integral da internet, isso significa que o sujeito que te vendeu o acesso, se ele, por exemplo, te entrega o acesso para e-mail e para redes sociais, digamos assim, amanhã aparece um novo protocolo, você não vai nem saber que aquilo existe. É como se você estivesse em uma TV a cabo e aparecesse um novo canal, ele não faz parte da sua grade, você nem sabe que aquilo existe. E, de repente, aquilo é muito interessante, você pensaria a ser um grande consumidor daquilo. Se eu não puder assistir um vídeo, provavelmente eu não vou nem pedir para melhorar a minha banda e nem aumentar meu negócio com o provedor, porque eu não tenho interesse, já que eu não consigo assistir nada. Agora, se eu assistir um vídeo, levei um dia para baixar o vídeo e achei ótimo, provavelmente eu vou pedir para aumentar a minha banda para não levar um dia, levar só meio dia da próxima vez ou algumas horas. Então, eu acho que esse é até um erro estratégico você impedir que o sujeito tenha uma experiência total da rede, coisas que surgiram. A web, quando surgiu em 91, 92, é um protocolo novo, é um HTTP. Se esse protocolo não estivesse previsto entre a grade liberada, você não teria acesso ao web, você teria acesso à internet, texto sem web. Então, eu acho que é contra o conceito da internet você tentar estabelecer jardins murados que impeçam o sujeito de variar pela rede toda. Finalmente, o último ponto que é importante nisso também, sumiu o relógio aqui, mas tudo bem, é o ponto de inimputabilidade da rede. Isso para nós que trabalhamos na internet, especialmente para os senhores que são da área de provimento, é fundamental. Quer dizer, a insegurança jurídica que existe hoje, porque, na boa intenção, a justiça julga do jeito que consegue, impede negócios novos. O exemplo que eu dei na semana passada, nessa discussão, também é um exemplo bobo, como outros exemplos também, é o seguinte, digamos que eu quero abrir um bar, eu quero abrir um bar, então é um ambiente, como se fosse uma rede social, ambiente, o pessoal senta no bar e pede uma pinga, e pede uma esfirra, e come, e faz alguma coisa. Mas, se de repente não há uma mesa do bar que eu provi, que é um ambiente provido pelo dono do bar, se naquela mesa alguém xinga a mãe do outro ou faz uma ofensa séria, bom, será que o bar é culpado por isso? Porque ele proveu, ele deu o ambiente. Não, o bar deu o ambiente, então ele tem culpa no cartório. Eu não estou entrando no mérito, mas se isso for assim, eu vou ter muito medo de abrir um bar, porque se tudo que acontece no bar, o cara do bar é cúmplice, quer dizer, o cara fala uma mentira, eu sou cúmplice, o cara xinga alguém, o cara mostra uma fotografia ruim, eu sou cúmplice, quer dizer, se você tem essa responsabilização, tem que deixar claro isso, porque muda a regra do jogo. Então, por que eu vou abrir um treco desse se eu vou à falência depois de dois meses? Quer dizer, isso é um problema complexo. Então, se nós somos a favor de que os brasileiros possam ter um papel importante na rede, nós temos que dizer qual é a regra do jogo. Se você não sabe qual é a regra do jogo, você não consegue jogar o jogo com segurança. Vou dar mais um exemplo nisso, eu não sou da área, evidentemente, de direito, mas teve uma decisão contra o Facebook, eu nem uso, não tenho uso no Facebook, mas na argumentação do juiz que proferiu a decisão e disse o seguinte, veja, esse pessoal faz negócio no Brasil, lucra no Brasil, então tem que seguir a legislação brasileira. O que no caso deles é verdade, porque eles têm, inclusive, filhal aqui e tudo mais. Mas eu fiz a seguinte extrapolação, digamos, de novo, já que o bar puxou o assunto, digamos que eu fabrico pinga em Pirassununga. Então, eu tenho lá um sítio na internet onde eu ponho minha pinga à venda, aí um sujeito da Arábia Saudita compra a pinga de Pirassununga, paga o cartão de crédito, eu despacho no correio e a pinga chega na Arábia Saudita, onde eventualmente é proibido beber, bebida alcoólica. Então, o juiz lá vai dizer, não, esse cara aí de Pirassununga está lucrando aqui na Arábia Saudita e, portanto, tem que ser responsabilizado, porque o árabe que bebeu aqui a pinga, ele não podia ter bebido, a culpa é do cara de Pirassununga. Bom, o cara de Pirassununga não pode saber se na Arábia Saudita bebe ou não bebe pinga, ele não tem a menor ideia, o cartão funcionou, o cara pagou, cobrou a pinga, ele despachou. Quer dizer, é um problema dos correios locais impedir que entrasse algo proibido. Se você comprar droga na Holanda e no Brasil é proibido, quer dizer, quem errou, o cara que vendeu ou o cara que comprou? Quer dizer, eu acho que esse raciocínio de que você lucrou em algum lugar, portanto, você tem responsabilidade naquilo, tem que ser tomado com um grão de sal aí na história, porque essas coisas são mais complexas do que parecem, você não tem como ter noção do ambiente inteiro. Então, isso precisa ser decidido, eu não estou, como falei, eu não sou especialista, pode ser que um cara de Pirassununga de fato não possa vender para alguém do Azerbaijão, mas ele não tem a tabela do que ele pode ou não vender e para quem, e ele nem garante o cara que está comprando ou do Azerbaijão. Como é que eu sei que o cara está comprando ou do Azerbaijão? Porque a internet não tem fronteiras em diversos sentidos, em diversas visões, e isso não é claro para o pessoal do judiciário que está querendo fazer o melhor para proteger o cidadão, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas se nós não colocarmos um pouco mais de realidade no processo, o sujeito de Pirassununga não vai poder vender pinga pela internet. Bom, privacidade, esse é um slide antigo que eu deixei aí também há algum tempo, em 93, o pessoal dizia, pessoal, não tem problema na internet, ninguém sabe que você é um cachorro, então, se você entrar e trocar e-mail com todo mundo, você está salvo porque ninguém sabe quem está por trás do teclado. Isso evidentemente era, digamos, a Constituição de 93. Hoje, em 2013, esse slide, como falei antigo, todo mundo sabe que você é um cachorro e sabe que relação você come, se você vai no veterinário ou não, quer dizer, a vida hoje mudou, quer dizer, ao contrário do 93, a sua privacidade está exposta. Esse é um slide do Prism, aí do ano passado, mostrei esse slide só por um motivo, a gente fica falando muito que a internet gerou vazamento e tal. Essa é a distribuição de fibras ópticas. Isso foi do próprio slide do Prism, então, não tem nenhuma intervenção nossa. Se vocês pegarem a Latina América lá embaixo, aquela bola aqui à esquerda lá embaixo, todo o tráfego dela vai para os Estados Unidos, antes de ir para qualquer lugar do mundo. Tem uma pequena linha lá de 5 gigas com a Europa, que é muito fraquinha. Quer dizer, obviamente, se você quiser monitorar todo o tráfego nosso, basta monitorar onde os cabos saem do oceano e tem que entrar de novo. naquela região onde tem baldeação, como se fosse uma grande estação do metrô, uma grande praça da Sé, todo mundo passa lá. Então, se todo mundo passar lá, se você monitorar lá, você sabe tudo. Então, isso não tem a ver com a internet, isso tem a ver com topologia de telecomunicações. Isso é assim, porque, do ponto de vista de engenharia, é razoável que seja assim. Você não vai botar uma estação de metrô no meio do marco, você tem que botar onde tem tráfego de pessoas. Claro que nada impediria que nós tivéssemos uma melhor comunicação com a Europa. Provavelmente, seria mais difícil com a Ásia, também daria via atravessando para o Pacífico, etc. Em suma, e mesmo que tivesse, nada impede que a gente fosse monitorado na Europa. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a internet paga um pato que não é obrigatoriamente dela. Quer dizer, essas são as comunicações internacionais. O que aconteceu de vazamento em conversas da presidente e da presidente da Alemanha foi em cima do celular, que é uma estrutura de telecomunicações. tem muita gente envolvida no processo e, de alguma forma, isso é virado contra a internet, dizendo que, ah, com a internet, como é isso? Espionagem existe antes da internet, vai existir depois dela e tudo mais, e, evidentemente, é uma atividade complicada a gente impedir que isso aconteça, mas temos que ficar atentos a isso. Eu só mostrei isso para mostrar que a coisa é mais complicada. Segunda coisa que acontece de tentação, toda vez que você quer ter mais segurança, porque há medo em relação ao que acontece, você fala, não, então precisamos saber tudo o que acontece, quem entrou, quem saiu, que hora entrou, saiu, porque aí a segurança aumenta. Em geral, se você abre mão da privacidade para ter segurança, você acaba sem privacidade e sem segurança. Então, precisa tomar cuidado com isso e a internet é uma rede que permite, de fato, controlar tudo, então, precisamos tomar cuidado para não tornar isso uma arma contra os usuários da própria rede. então, encerrando aí, o marco civil é uma declaração de princípios, é um corte transversal na infraestrutura, ele contextualiza direitos, ele é algo contra uma regulação pesada na rede, ele não é uma regulação da rede, então, eu mato a regulação da internet, não, não é uma regulação, é uma forma de dizer que a internet não devia ser pesadamente regulada, então, se houver necessidade de legislação futura, isso vai ser visto a partir do marco civil, então, o que ele não é, ele não vai impedir nem ilícitos, nem melhorar a segurança e nada disso, ele não vai tratar de modelos de negócio, quando a gente fala em neutralidade, neutralidade não afeta modelo de negócio, afeta essa invasão que eu falei em intercamadas, que teoricamente está, inclusive, prevista em várias leis como não sendo adequada, leis de telecomunicações, não trata de temas técnicos, não se sobrepõe à ação de diversos órgãos, quer dizer, se você tem um problema de telecomunicações, Anatel é o ponto, se você tem um problema de proteção ao consumidor, Procon é o ponto, IDEC pode ser usado, ou CAD pode ser usado, em suma, a internet afeta todos os setores da sociedade, não há necessidade de que alguém cuide dela diretamente. E, finalmente, lembrar daquela história de Pirassununga, que não há internet do Brasil, mas sim a internet no Brasil. Eu vou terminar com a frase do Vint Cerf também, que foi falada há uns dois anos atrás, que a gente tem, evidentemente, muitos problemas com a internet, porque a internet reflete o que a sociedade é, e se a sociedade tem esses problemas, são refletidos intensamente na rede. Então, ele disse, se a internet é um espelho da sociedade, e se você olha para aquilo e não gosta, não é a culpa do espelho, e sim a culpa da imagem original. Finalmente, essa é uma frase do Mark Weezer, de 91, que eu sem querer plagiei, sem saber que era dele, dizendo que a tecnologia, quando é boa, ela tende a sumir, quer dizer, tende a ficar invisível, ela se mistura no dia a dia. A internet já está mais ou menos assim, quer dizer, quando a gente discute, talvez o IPv6 seja uma última transparência, uma última, um último caso em que nós vamos ter que discutir isso aí. Normalmente, isso aqui não é visível, quer dizer, a gente usa a internet como usa eletricidade, por isso a gente não quer que alguém venha dizer, não, você não pode ligar aqui, um motor de café, tem que ligar só uma máquina de café expresso, quer dizer, isso não é problema do pessoal que fornece eletricidade. Bom, o Neto Mundial vai ter esse negócio aqui semana que vem, esses são os comitês envolvidos e termino com duas frases aí do ISOC no lançamento do IPv6, dizendo que o futuro é para sempre e a melhor forma de predizer o futuro é inventá-lo. Obrigado.